Caras e caros camaradas, caras amigas e amigos, é um gosto ver esta sala repleta de gente boa que vem apoiar-nos para as próximas eleições legislativas. Quero-vos dizer o seguinte, a agenda do Partido Socialista é muito clara. Nós privilegiamos todo o setor da produção. Está bem patente, quer no nosso programa eleitoral, quer naquilo que foi o acordo tripartido que celebrámos em sede de concertação social, onde estão muitas medidas dirigidas ao setor económico para aquela área que cria emprego, que permite aumentar as exportações e reduzir as importações. A agricultura representa neste acordo um peso como nunca foi dado em qualquer concertação social. 15 medidas dirigidas para o setor da agricultura que vão desde linhas de crédito para o setor até à garantia dos meios necessários para executar o nosso quadro comunitário PRODER. Muitos falam da agricultura, especialmente em momento de eleições, mas quando têm a oportunidade de o fazer, quando estiveram no governo, nada fizeram, nem aceitaram a pasta da agricultura. PS, 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 PS. Há alguém que quer ser Primeiro-Ministro em Portugal e é líder de um partido político com grande responsabilidade, o Partido Social Democrata, também há pouco tempo despertou para a agricultura e ontem até se lembrou do indicador de que nós importávamos 70% do que produzimos. É mais um atestado de incompetência, de ignorância daquilo que se passa no nosso país e é ignorar aquilo que é o esforço dos nossos agricultores. Porque o indicador é exatamente ao contrário, importamos 30% e estamos a trabalhar para importar cada vez menos. Nós queremos aumentar a nossa produção e estamos em Coruche, um concelho que é sinónimo de grande qualidade, excelência, capital da cortiça, uma fileira que movimenta mais de 800 milhões para exportação e cria mais de 10 mil postos de trabalho. É isto que está a acontecer na cortiça, no azeite, nos hortícolas, onde somos autossuficientes, exportamos cada vez mais. Há um mundo em mudança no setor agrícola, há muitos empresários de qualidade e eu quero aqui aproveitar para prestar uma grande homenagem a todos os agricultores do Distrito de Santarém e a todos os agricultores em Portugal. PS, 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 PS É este trabalho que temos que fazer em conjunto com todos os portugueses, mobilizando toda a sociedade para trabalharmos por Portugal, para defender Portugal. É esta a nossa agenda na área económica, que é acompanhada por uma agenda muito rigorosa no domínio da saúde, no domínio social, no domínio da escola pública. São bandeiras do Partido Socialista, bandeiras que defendem a intervenção do Estado, a participação do Estado ativa, não alijando as suas responsabilidades, não passando essas responsabilidades para os privados. Eu contactei este distrito de Sul a Norte e ouvi muita gente a agradecer aquilo que temos feito nas várias áreas, também chamando a atenção para o muito que falta fazer. Nós não temos os problemas todos resolvidos, temos muita coisa para fazer, mas estamos na direção certa e as pessoas receiam que esta direção, este caminho seja interrompido. E com o Partido Socialista nós não vamos interromper este caminho, vamos fazer o que temos feito, vamos continuar, aproveitar os recursos que temos, vamos aproveitar a nossa energia, a energia dos portugueses, vamos defender Portugal, vamos defender o Ribatejo. Força Coruja, PS, 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 PS.